Fala galera, Valdar XRI aqui no hotel Vila Jardim aqui em Parajuru, Beberibe, Ceará né Olha só que maravilha aqui o hotel, vou mostrar um pouco aqui para vocês Hotel Vila Jardim em Parajuru, olha só que top galera Galera aqui funciona o seguinte, aqui você pode chegar, fazer a sua reserva E você vai pagar de entrada, de início, vai fazer o check-in lá na recepção né Vai pagar eu acho que é 20 reais por pessoa e esses 20 reais ele é convertido no seu consumo né Ou seja, se você gastar 50, como você já deu 20, você vai dar só mais 30, é isso? E é isso aí galera, aqui é o Parajuru, olha só que top Aqui você tem acesso a praia né, fácil e o hotel, é isso? Olha só E aqui galera, eu filmando aqui diretamente de Colinas, Maranhão é Curtindo aí o hotel Vila Jardim aqui em Parajuru, Beberibe, Ceará Olha só que visão aí ó, bem bacana né E aí guerreiro, tá gostando aí do hotel, da paisagem? Bom demais E o André Luiz É isso aí, aqui você tem acesso aqui ao hotel e a praia né, particularmente Bem bacana Vamos mostrar ali um pouco embaixo Vamos mostrar ali embaixo um pouquinho É ó, mostrar um pouco aqui do hotel para vocês É bacana viu, hotel Vila Jardim em Parajuru, Beberibe, Ceará Olha só galera, que bacana viu Aqui galera, final de semana, geralmente tem show ao vivo ali ó Sempre tem show ao vivo né Aqui são os hóspedes que estão aí ó Beleza, bacana Hotel Vila Jardim em Parajuru, Beberibe, Ceará né Chegando aqui e você falando que viu esse vídeo no canal do Valdar XRE Você vai ter aí um belo desconto viu Sombra boa e tal, bem bacana Muito top aí ó A dançarina aí dentro da água Show de bola Val da XRE Mostrando as belezas do nosso Ceará no Youtube né Olha só que bacana Val da XRE Val da XRE VAL da XRE Já conhece? Olha aí Uma inscrita aí do canal ó Marcando presença aí um dia de lazer aqui na Hotel Vila Jardim Vamos mostrar aqui um pouco do Do hotel né, para vocês Solzão quente Aqui é espaço adulto né Aqui é o espaço infantil Mas como elas sabem nadar né ó Elas estão tudo Beleza Querem fazer uma competição Ver quem ganha lá primeiro É isso aí galera ó Vamos fazer aqui Uma competiçãozinha aqui Bem bacana viu Hotel Vila Jardim Bem bacana Até aqui ó Quem chegar primeiro Vai ganhar um saco de maria maluca Vai ganhar um saco de maria maluca Quem chegar aqui primeiro É nadando viu Tá valendo Vixe Parece A vencedora Como é teu nome? Laura A Laura foi a vencedora A Laura vai ganhar um saco de maria maluca Próxima vez eu trago Um saco de maria maluca É isso aí galera ó Temos a vencedora aí As demais Não foi dessa vez né A Laura com certeza Nada bem aí ó Nada muito Parece um Um golfinhozinho Muito bacana Viu galera aqui Show Aqui galera Tem espaço infantil também né Bem bacana né Pula pula Bastantes atrativos aqui ó Pras crianças né Olha só A parte aqui do estacionamento Temos um chuveirinho aqui Olha só que maravilha Tem muitos atrativos Viu aqui No hotel Vila Jardim Aqui é um Aquele pula pulazinha Aqui é o restaurante né A parte do restaurante E o estacionamento né E pra ali são os hotéis São os chaléis São os chaléis Beleza Chegando aqui ó Faça assim Aqui a Faça pela recepção Pra fazer aqui o A ficha né E Desfrutar aqui Das belezas que tem aqui No hotel Vila Jardim Em Parajuru Beberibe Ceará Show de bola Ali temos a área de Sinuca também Aqui Olha só que bacana É Tchau 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 Obrigado.